Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo reprante de orquídea na madeira. Estou mostrando algumas aqui já para vocês verem, que elas amam. Olha como que está, verde, bonita e se preparando para florir já, tá pessoal? Olha só, enraizamento, quando ela está amarelando a folha, porque ela está se preparando para florir. Aqui tem outra, olha, e aqui tem bastante também no tronquinho. Aqui tem também no tronquinho, que nasce esses matos aqui pessoal, que eles gostam de umidade, né? Olha, elas amam, tá pessoal? Fica com as raízes livres. Olha, enraizamento, olha. Essas são encíclias. Aqui tem mais, olha, olha o enraizamento. Então, hoje eu vou mostrar elas no toquinho e vou fazer também para vocês verem como que eu faço, tá? Para elas ficarem assim, no toquinho. Aqui eu tenho catleia no toquinho também, olha para vocês verem como que ela gosta, ó. Dá uma olhada para vocês verem as raízes, que maravilha, toda verdinha. Olha, e ela está se preparando para florir, tá pessoal? Aqui eu tenho essa, nesse toquinho também, ela gostou muito do enraizamento, olha só, que beleza. E tem uma catleia no bilho aqui. Aqui eu tenho essa lenfauna também, olha, que ela amou. Essa madeirinha, tá pessoal? E aqui eu tenho a no bilho, que é essa daqui, olha. Essa gosta, hein pessoal? Dá uma olhada, tanto de raiz. Acho que logo eu vou ter que rebrantar ela. Ela já saiu para fora do toquinho já. E aqui tem outra encíclias. Olha para vocês verem como que elas gostam. Beleza? E eu vou estar rebrantando agora. Amarrando no toquinho. E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal Orquídeas e Cia em geral. Ok? Olá pessoal, tudo bem? Então, vocês viram as minhas orquídeas que estão na madeira, né? Então, elas gostam muito, tá pessoal? Olha o que eu estou usando para amarrar. O elastiquinho que fica na máscara de proteção, pessoal. Dá certo, hein? Que eu amarro, porque eles são elásticos, né? De pano. Aí fica úmido, né? E elas gostam. E eu vou estar rebrantando aqui, pessoal. Na madeirinha. Eu escolhi essa madeirinha aqui, ó. Essa casca. De peroba. Tá? E pessoal, ó. Sempre vocês procuram por o lado que a raiz estiver virado para a madeira. Assim, ó. Eu não vou colocar esfagno, não vou colocar musgo, nada. Vou colocá-la diretamente aqui. E logo, logo vocês vão ver que ela está toda lastrada de raiz. Aí eu faço o que? Eu faço no meio o primeiro. Amarro uma no meio para segurar ela, né? Se escapar, não tem problema. Você volta. Mas é que é tudo filhotinho das minhas, tá, pessoal? Aí fica na planta mãe, mamando, até flore. Tem uma lá que eu não tirei, porque está com flor. Aí eu resolvi colocar elas aqui. Dá uma abraçadinha nelas, tá? Porque orquídeas são... É tudo de bom. Mas merece um abraço, merece beijo, merece tudo. Se ela ficou firme, ó, não balançando mais, pode ficar tranquilo que agora é só regar que logo está toda cheia de raízes. Olha que bonitinho que ficou. Maravilhosa, né? E eu vou mostrar já já para vocês qual que é ela, tá? Fui lá agora colher essas duas mudas. Olha, olha, maravilhosa essa daqui, pessoal. Vocês vão amar. Essa daqui eu vou colocar ela assim. A raiz dela vai... Vai achar o tronco rapidinho. Ela deu meio esquisito, a raiz virado para trás. Aí já fica feio se eu colocar daquele jeito que ela está, né? Então, vou colocar ela assim, virada. Agora eu venho aqui e amarro. E aqui vai começar a sair raizinhas novas, tá, pessoal? E a raizinha nova vai encontrar aqui no tronco. Dois desses, ela fica bem apertadinha, tá, pessoal? A orquídea, ela não pode balançar, tá, pessoal? Nem no vaso, nem na madeira, tá? Se ela balançar, não dá certo. Ela não vai enraizar. A orquídea gosta de ficar bem paradinha, tá, pessoal? Bem firme no tronquinho, no vaso, tá? Porque senão ela não enraiza. Ela tem que ficar firme. Sabe que é firme? Ó. Ó, não balança mais, ó. Ó, duas só que eu coloquei. Mas vou colocar mais uma aqui para encostar mais a raiz. Aqui no tronco, tá? E esse elástico aqui está me ajudando bastante, pessoal. A gente usa máscara e joga fora. Aí eu, em vez de jogar o elástico fora, eu tiro. E está me ajudando bastante. E aí, ó. Aí como que ficou. Sensacional. Olha aqui. Então, pessoal, uma dica que eu dou. Se vocês têm dendóbrio, dendval, também, amarrem um pouquinho, madeirinha. Pode ser de árvore. Ou na árvore da sua casa, também. Elas amam, tá, pessoal? Vanda também ama madeirinha, tá? Eu ia colocar minhas vanda, mas resolvi não pôr. Vou comprar uma madeira ou esperar alguém pôr alguma árvore para pegar uns galhos bonitos para pôr elas. Né? Vou mostrar para vocês agora. Deixa eu levantar para vocês aí de perto como ficou, ó. Ficou linda. Não está balançando. Agora é só regar e ela vai ficar linda, linda, linda. Agora deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês a planta mãe. Vamos lá. Está um sol. Está marcando chuva, né? Ó, pessoal. É essa daqui, ó. Está maravilhosa aqui, ó. Já pensou? Mara com o tronquinho de ver todo florido. Que lindo que vai ser. Vamos ver ali onde eu tirei para vocês verem. Tem mais filhotinho ainda para tirar. Ó. Tirei daqui. Opa, cadê? Aqui. Tem mais esse para tirar, ó. E tirei um daqui. Eu ia tirar esse também, mas, ó, para vocês verem. Ele está florido, tá, pessoal? O tronco velho deu esse cake, esse filhote, né? E ele floresceu, ó. Aí eu vou esperar acabar a flor, para eu poder tirar, né? E a Urquidenfall, ela gosta de vasos também. Não é só de madeirinha, não, tá, pessoal? Eles gostam de árvore. Gostam de vasos. É igual, eu falo para vocês. Essa minha aqui, ó. Todo ano, ela enche de flores. Ela está no vaso de barro, tá? Está no vaso de barro. Aí eu tenho também cultivada no vaso de prástico, que é essa daqui, ó. Olha para vocês verem. Essa daqui é linda. Aqui está um sol, não sei se não dá para vocês verem. Ó, aqui tem essa também. Vocês também já conhecem, né? Que é aquela escura. E tem essa bonitona aqui, ó. Que está no tronco de madeira, essa. Ela deu dois cachos. Deu nesse daqui, ó. Que é esse grandão aqui. Só que eu solto ele, ele cai, ó. Tem que amarrar ele para cima aqui, ó. Olha. E tem várias aqui, pessoal. Então, Orquídea de infal flacotiva é perfeita, tá, pessoal? Ela gosta de um substrato, é carvão, É... Britas, É... Também... Pode pôr um pouquinho de esfagno, que ela gosta. Tá bom? Só que hoje eu fiz um reprântio diferente. Na madeira. Tá bom, pessoal? E... Não vou mostrar todas, porque vocês já conhecem. Esperar sair mais algumas aí, né, pessoal? Umas diferentes. Aí eu mostro para vocês. Tá bom, meus amores? Olha, não esquece de deixar aquele like, tá? Compartilhe o vídeo. E comenta o que vocês acharam. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Beleza? Ó, cortei o velo, pessoal. Ficou bom, né? Tá muito cabeludo. Mas eu gostei. Agora ficou bom. Beleza? Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.